Vê esse menino, fazendo tudo ao vivo, faço pra você, apaixona Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu sou sem te querer Minha vida tem sentido se tivermos ser Eu me buscantei em alguém, alguma coisa que eu sei que só não existe em você Quero a verdade de mim, que é você Um riso que irradia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade, me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu sou sem te querer Minha vida tem sentido se tivermos ser Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu sou sem te querer Minha vida tem sentido se tivermos ser Eu vivo buscando em alguém, alguma coisa que eu sei que só não existe em você Quero a metade de mim, que é você Um riso que irradia o mundo e que me faz viver Eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade, me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu sou sem te querer Minha vida tem sentido se tivermos ser Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu sou sem te querer Minha vida tem sentido se tivermos ser Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha conta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Por quem acreditei Que me amava Não me aceitasse como eu sou Mas eu mudei, você mudou Ficou tão apostada Se eu me tive um louco amor Pelo passado acabou O passado é passado Mas este é o silêncio que está limitado Sei que temos muita coisa pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver sentimentos Ficando um apastado Vamos cuidar de chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga que não te amei Não diga que não me entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Quem acreditei, quem acreditei Que me amava Comecei a ser como eu sou Mas eu mudei, você mudou Ficou tão apostada Se eu me tive um louco amor Quando o passado acabou O passado é passado Mas este silêncio está me matando Sei que temos muita coisa pra falar Sei que temos muita coisa pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar A gente conversar Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Minha sim Ficando um apastado Vamos cuidar de chance para o coração Vamos estar do nosso lado O passado é passado Não diga não Um beijo de mim Amor é impossível viver sem você Se eu aguentasse um dia eu te perdi Você tomou a descontra do meu coração Se fico sem te ver caio em depressão Vou te amar, te beijar, dê pra mim O teu corpo que tanto sonhei Me abraça, te beija sem ter fim Te dei na minha vida, só te amei Você é belo que eu tinha sonhei Não me deixe nessa solidão Pra te paventar, te esquecer Faço nem pensar, nem te perder És a bola do meu coração Amor é impossível viver sem você Sem você Se eu aguentasse um dia eu te perdi Vou te amar, te beijar, dê pra mim O teu corpo que tanto sonhei Me abraça, te beija sem ter fim Se tem a minha vida, só te amei Você é belo que eu tinha sonhei Não me deixe nessa solidão É tarde pra tentar te esquecer Não posso nem pensar em te perder Bora, Júnia! És a bola do meu coração 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 Que eu me abraço pra você Lé, Júnia! Bora loucas, meu patrão Grava tudo aqui, margem Deixe, menina! Trapo dia e noite vem Isto sem ninguém E assim sigo louco e sem ter você, meu bem Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém que te ama mais Hoje espero o meu amor cheio Uma lua e um sol, a lua e um sol Um amor tão infinito, incrível meu redor Uma lua e um sol, a lua e um sol Um sorriso mais lindo, precisa ao meu redor Uma lua e um sol Isso me faz ficar sem ninguém Sem ter outro alguém que te ama mais Hoje espero o meu amor cheio Uma lua e um sol, a lua e um sol Um amor tão infinito, incrível meu redor Uma lua e um sol, a lua e um sol Um sorriso mais lindo, precisa ao meu redor Uma lua e um sol Esse amor tá dentro do peito, não esqueço jamais Essa lua e um sol, a lua e um sol Um amor tão infinito, incrível meu redor Uma lua e um sol, a lua e um sol Um sorriso mais lindo, a lua e um sol Um sorriso mais lindo, precisa ao meu redor Uma lua e um sol Um sorriso mais lindo, precisa ao meu redor Uma lua e um sol Um sorriso mais lindo, precisa ao meu redor Uma lua e um sol Vem se apaixonar, vem Eu não posso viver Sem seu mar, sem sentir O teu corpo colar de almeio Quero tocar seu rosto Ter você só pra mim E não sou uma noite E não sou uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Mas terá o que bem que é Então não faz mais sofrer quem te ama Não me importa tocá-lo Se não for pra ficar Sempre do meu lado E viver a te amar Só me diz que esse sonho acabou Só me diz que sou um mundo Que um dia sonhou Esse é o amor Se dou a minha vida Essas lágrimas reais Coração que necessita Esse é o amor Esse é o meu poder Que me leva ao paraíso Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Esse é o amor Se dou a minha vida Essas lágrimas reais Coração que necessita Esse é o amor Esse é o meu poder Que me leva ao paraíso Um sonho lindo com você Eu não posso viver Eu não posso viver Sem te amar Sem sentir Eu vou controlar De não ver Quero tudo a seu gosto Ter você só pra mim E não sou uma noite Pra chorar sem ti Te dou a minha vida Mas tem lá o que me quer Só não faz mais sofrer Em te amar Não me importa Tô calo Se não for pra ficar Vai sempre do meu lado E viver a te amar Se não me diz que esse sonho Acabou Se não me diz que sou tudo Que um dia sonhou Esse é o amor Se não me afirma Essas lágrimas reais Meu coração que necessita Esse é o amor Esse é o amor Desse o teu poder Que ele leva ao paraíso Um sonho lindo com você E esse o amor Meu amor Tribuna Talvez Ter você Se não me afirma Cadê ще Sou um sonho lindo com você 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 Eu vou curtir, porque tal bicho Com a mulherada, porque tal bicho LL Studio, porque hoje tal bicho E é o bicho, tal bicho, é o bicho E é o bicho, tal bicho, é o bicho E é o bicho, tal bicho, é o bicho E é o bicho, tal bicho, tal bicho Vai, meu filho, beijinha pra vocês, Alvinvinho A diferença é nós que falamos O melhor é aqui, eu já disse, posso repetir Desculpa E é o bicho, tal bicho, tal bicho E é o bicho, tal bicho, tal bicho E é o bicho, tal bicho, tal bicho Sozinha nunca Ai papai Hoje eu vou beber, porque hoje talvez eu vou pucir, porque talvez Vamos ver lá, porque talvez minha galera aí, porque hoje talvez Elvis, 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 Elvis Elvis, 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 Elvis Salta o bicho aí, vai! Beijo! Agora a gente vai gravar totalmente um beijo, menina! Para, meu filho, bota aí, bota! Eu já disse que posso até repetir Quem sabe faz ao fim! Bora, menina! Vou abrir a roda que ela vai, vai começar a rebolar E em dia em toda boa Quem tá botando é pra quebrar Vou abrir a roda que ela vai, vai começar a rebolar Beijo de menina Quem tá botando é pra quebrar, deixa até o chão, vai! Tá rebolando até o chão Ele é gostoso pra cantar Não fique parado, não! Sabe por quê, ó? A galera já disse que posso até repetir Eles sabem que ela vai até o chão Bora, menino! Posso repetir? O melhor é a risco! Só que era pisadinha Só que era pisadinha Lindinha e estourada Tá cheio de gatinho Só que era pisadinha Só quero a pisadinha, lindinha e estourado Tá cheio de gatinho, só quero a pisadinha Só quero a pisadinha, lindinha e estourado Tá cheio de gatinho, só quero a pisadinha Só quero a pisadinha, lindinha e estourado Tá cheio de gatinho, mas vem pra cá você também A besta boa aí tá tudo bem Mas vem pra cá você também Segue lindinha ali que tá tudo bem Só quero a pisadinha, só quero a pisadinha Lindinha e estourado Tá cheio de gatinho, só quero a pisadinha Só que era pisadinha, lindinha, lindinha e estourada Tá cheio de gatinha, tá pisadinha Tá pisadinha, lindinha e estourada Tá cheio de gatinha, tá pisadinha Tá pisadinha, lindinha e estourada Tá cheio de gatinha Bora, menino! Gravão de convênio aí, ó LL Studios Bora lá, meu filho Vixe, Maria, a galera do CD está marcando presença aqui, ó Na Ramos, é o caralho Vixe Ou abre a roda que ela vai Vai começar a rebolar Vixe, ai, me foda, vou até breve E tá voltando, é pra quebrar Ou abre a roda que ela vai Vai começar a rebolar Deixa eu curtir, menina Que tá voltando, é pra quebrar, vai nascendo, vai Vai rebolando até o chão Ele é gostoso pra cantar Não fique parado, não Sabe por que, ó Deixa eu rebolar até o chão Você também sabe, bora e vai Oi! Tchau! Só que era pesadinha Só que era pesadinha, Lidiane e estourado Tá cheio de gatinho Só que era pesadinha, Lidiane e estourado Tá cheio de gatinho Só que era pesadinha, Lidiane e estourado Tá cheio de gatinho Vai no meu fim Vai no meu fim Volta pra quebrar aí, tudo quebra Tá bom demais, olha L, L, estourado aí É o gordinho mais de arroz, né? Não fez? Oi! Vixe, Mari, olha Chegado pra você em junho, cabrinho Eu vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Tentei o meu cabelo e me valorizei Vem na capa em mim, eu malinarei Eu volto pro cinto e hoje eu mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar E eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Beijo de menina Não me vou pra vocês, então tome, jovem, mãe Bora! Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Critei o meu cabelo e me valorizei Vem na capa em mim, eu malinarei Vem na capa em mim, eu malinarei Vem na capa em mim, eu mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia pedir pra voltar Beijo Beijo de menina Beijo de menina pra vocês Gravando totalmente ao vivo aqui pra vocês Diretamente nessa festa maravilhosa Olha Te pedi Quem me leva a ser sério Construí palácios e castelo Esperei muito tempo antes de te ter Me relí seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Descenei Mata que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda e jogando bala Você era modelo e adorava dançar Praia, cinema, festinhas no ar Se tá no barra, sua doutor Com o frio, seu calor Por isso, beijinho e suas mãos E a brincar se escondeu Escurinho em você Pedir pro coração Que tá no barra, sua doutor Seu calor Por isso, beijinho e suas mãos E a brincar se escondeu Escurinho em você Pedir pro coração Te pedi que me dê você certo Construí palácios e castelo E serei muito tempo antes de te ver E eu li seu mão no mar inteiro Vê sobre todos os seus segredos Desenhei a nota que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando muda e jogando bar Você era a modelinha, adorava dançar Ai, a cinema, as festinhas do ar De cada dança da toa, faz o seu calor Eu resolvi em si em suas mãos Eu brincava se escondendo, escondia em você Mendi pro coração Você tá na loja, o seu doutor Seu calor, eu resolvi em si em suas mãos Eu brincava se escondendo, escondendo em você Mendi pro coração Você tá na loja, o seu doutor Seu calor, eu resolvi em si em suas mãos Eu resolvi em si em suas mãos Eu resolvi em si em suas mãos Beijo! Beijo de menina, ao vivo pra vocês, mora! Bora, toca aí! Alô, DJ, aperta o play e deixa só rolar Eu quero, eu quero ver essa galera balançar Alô, DJ, aperta o play e deixa só rolar Eu quero, eu quero ver essa galera balançar Toca, toca, toca esse CD Toca a pisadinha da paixão pra você Toca, toca, toca essa canção Tira de vez que machucou seu coração Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Bora, menino! Alô, DJ, aperta o play e deixa só rolar Eu quero, eu quero ver essa galera balançar Alô, DJ, aperta o play e deixa só rolar Eu quero, eu quero ver essa galera balançar Toca, toca, toca esse CD Toca a pisadinha da paixão pra você Toca, toca, toca essa canção Tira de vez que machucou seu coração Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Bora, geni! Deixa eu te, menina! Bora! Alô, DJ, aperta o play e deixa só rolar Eu quero, eu quero ver essa galera balançar Alô, DJ, aperta o play e deixa só rolar Eu quero, eu quero ver essa galera balançar Toca, toca, toca esse CD Toca a pisadinha da paixão pra você Toca, toca, toca essa canção Tira de vez que machucou seu coração Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Pisa, pisa, dá uma chinelada Quem nunca te amou, quem nunca te deu nada Bora, menino! Beijo de menina! É bom, eu já vim pra vocês L, L, estrada, essa aí, ó Moral! Toca ao vivo aí, vai! Beijo de menina! Quando lembro dos momentos que passamos juntos Sinto uma saudade, aperto o peito Se você não dá, te esquecer Deixa os olhos Não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade eu tô sofrendo com a mesma dor E a nossa história ainda não acabou Te pergunto, meu amor, como vai ser assim? Não dá pra viver com você longe de mim Ai, 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 não aguento mais a dor Você me deixou, eu tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Amar como eu te amo e eu não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais a dor Ele me deixou, eu tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Amar como eu te amo e eu não vivo sem você Para aí, ó Quando lembro dos momentos que passamos juntos Sinto uma saudade, aperto o peito Se você não dá, te esquecer Deixa os olhos Não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade eu tô sofrendo com a mesma dor E a nossa história ainda não acabou Te pergunto, meu amor, como vai ser assim? Não dá pra viver com você longe de mim Ai, 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 não aguento mais a dor Ele me deixou, eu tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Amar como eu te amo e eu não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais a dor Ele me deixou, eu tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Amar como eu te amo e eu não vivo sem você Quem sabe faz algo, vai ó Eu já disse e repito O melhor é a Cristo Quando eu lembro dos momentos que passamos juntos Sinto uma saudade, aperto o peito Se você não dá, te esquecer Deixa os olhos Não consigo, não consigo, só quero te amar Na verdade eu tô sofrendo com a mesma dor E a nossa história ainda não acabou Te pergunto, meu amor, como vai ser assim? Não dá pra viver com você longe de mim Ai, 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 não aguento mais a dor Ele me deixou, eu tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Amar como eu te amo e eu não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais a dor Ele me deixou, eu tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Amar como eu te amo e eu não vivo sem você Ai, 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 não aguento mais a dor Ele me deixou, eu tô sofrendo de amor Ai, 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 só quero te dizer Amar como eu te amo e eu não vivo sem você E a galera apaixonada dele Vamos Essa aqui é essencialmente a todos os corações apaixonados Ah, é, entendeu? É muito bom Ah, como é, viu? A gente tem que continuar Como pode ser doce de alguém E se alguém não ceseu Fico desejando nós, gastando o mar Tudo só por sal, faz ninguém Sou tanto adeus para me esquecer Mas eu te perdi, me lembro Minha vida foi meu Jasmine será Meus maiores beijos serão seus Sinto que você é ligada a mim Sempre que estou indo, volta atrás Estou entrega puto, diz assim Sempre só Será um sim Ou nunca mais É tanta graça lá fora Passa o tempo sem você Mais forte, se ser Se amado E tudo Acontecer Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Dançar com você Essa doação Essa doação Milagre Quero dançar com você Quero dançar com você Quero dançar com você Dançar com você Os caracolhos apaixonados nessa hora aqui na cidade Ah, como é bom se amar Oh, Rony Alô, sou sua, bichão Essa é para calcá-la escolar Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, querida mulher Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, querida mulher Sinto e o meu amor, você me machucou Não posso mais secar, sentir o seu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, só por uma vez Vivo só pensando nela, chorando por ela, querida mulher Você me machucou, não posso mais secar, sentir o seu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, só por uma vez Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, querida mulher Eu não sei o que faço, te quero em meus braços, mas ela não quer Vivo só pensando nela, chorando por ela, querida mulher Eu te dei o meu amor, você me machucou Não posso mais secar, sentir o seu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, só por uma vez Eu te dei o meu amor, você me machucou Não posso mais secar, sentir o seu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, só por uma vez Eu te dei o meu amor, você me machucou Não posso mais secar, sentir o seu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, só por uma vez Eu te dei o meu amor, você me machucou Não posso mais secar, sentir o seu calor Isso é ingratidão, o que você me fez, mas se for por amor, só por uma vez Isso é um beijo de menina Bora! Mora que eu vou beber cachaça, vou tomar merda Enchei a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, vou tomar merda Enchei a cara por causa dessa mulher Ora que eu vou beber cachaça, eu tô mamé Enchei a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu tô mamé Enchei a cara por causa dessa mulher Ela chega, não vale pra galera delirar Passando chiclete, bolinha pra namorar E saia bem curtinha, só pra provocar Deixa macharada, delirando se parar Ela dança, mexe, mexe, eu vou aguentar Galera disse, toca agora, volta pra quebrar Vai, vou beber cachaça, eu tô mamé Enchei a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu tô mamé Enchei a cara por causa dessa mulher Ora que eu vou beber cachaça, eu tô mamé Enchei a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, eu tô mamé Enchei a cara por causa dessa mulher Bora! Essa é pra tocar no batacão Bora, mulambo! Música Passando chicletorinha pra namorar Essa é a bem doquinha, essa vai provocar Deixa a machanada delirando sem parar Ela dança, mexe, mexe, não vou aguentar Galera, ela é estúdio, bota pra quebrar Eu vou beber cachaça, vou tomar merda Enchei a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, vou tomar merda Enchei a cara por causa dessa mulher Ora que eu vou beber cachaça, vou tomar merda Enchei a cara por causa dessa mulher Eu vou beber, eu vou beber, vou tomar merda Enchei a cara por causa dessa mulher Vai! Oh, oh! Mesmo menina, ao vivo Alô galera do Maranhão Você quer contratar a banda México de Viena Fala com nosso empresário Júlio Produções 98, 8, 1, 35, 4, 8, 4, 3 Se te beijar no céu, hoje a lua não saiu Sem você, nem o meu olhar se abriu Pra não ver, tanta solidão Queria aquele beijo que você levou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você levou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Alô galera do Maranhão Esse é o beijo de Viena Nada a fazer Se não vou te esperar De você Nada nesse mundo irá Me fazer Esquecer você Queria aquele beijo E você Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo E você Queria ao menos uma noite de amor Pra mim Beija no céu Hoje a lua Hoje a lua não saiu Sem você Nem o meu olhar se abriu Pra não ver, tanta solidão Queria aquele beijo que você levou Queria ao menos uma noite de amor Queria aquele beijo que você levou Queria ao menos uma noite de amor Pra mim E ae, chiquinha Bora Isso é beijo de Viena Beijinho, mas só uma criança louca É que ela destruiu Grava, Júlio Bora, Júlio Cedo que o tempo já não passa você Desse nome em graça Eu amarei Foi tudo tão bonito Mas o outro é bonito Pareci Com o boleto da janela A essa dança E balança Esse dia Por outro alguém Deve direitos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Você diz E me vou Mas a mais está igual Em uma noite estranha Assim que se estranha E fica mal Você Você está provado E tudo em nós Sou eu O boleto é sempre O altão e o safadão Sou eu Bora LL Estúdio Maluquinha Ai Orror Eu sei do que o tempo Já não passa você Desse nome em graça Eu amarei Foi tudo tão bonito Mas o outro é bonito Parecido Com o boleto é meu caminho Mas agora você volta E balança Que eu sentia Por outro alguém Se vive Nem filhos Sei que estou amando Mas ainda não sei quem Você diz Que mudou Mas a mais está igual Em uma noite estranha Assim que se estranha E fica mal Você Você está provado E tudo em nós Sou eu O boleto é sempre Volta-me E o seu card Sou eu E não sei dizer Que mudou Mas a mais está igual Em uma noite estranha A gente se estranha E fica mal Você Você está provado E tudo em nós Sou eu O boleto é sempre Volta-me E o seu card Sou eu O boleto é sempre Volta-me E o seu card Sou eu Bora Eita Juninho Com você De desculpa Bora Alessandro Alessandro Ave Maria Em mim Que mudou O trespõi Tchau Tchau L Entre Trigo